A duplicação da rua deputado Antônio Edu Vieira no entorno da UFSC está próxima de sair do papel. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o projeto de lei que trata da reversão de parte do terreiro da universidade para o município. Na década de 70, a área de 20 mil metros quadrados foi doada pelo Estado para que fosse instalada a universidade em Florianópolis. Com a reversão, vai ser possível duplicar a rua, que é muito conhecida pelos congestionamentos. O projeto para a obra já está pronto e os recursos, segundo a Prefeitura, também estão garantidos. Agora a pergunta que fica é, quando realmente poderíamos ter a ampliação da rua deputado Antônio Edu Vieira? O autor do projeto está aqui nos estúdios conosco, ele que fez esse projeto de reversão da área da UFSC para o Estado de Santa Catarina e, consequentemente, para o município de Florianópolis. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui. E antes de mais nada, parabéns por um projeto tão importante para toda uma cidade. Boa noite a você, Márcio. É bom estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre os interesses da comunidade. Especialmente esse que é muito importante, que é um dos grandes gargalos que ainda, infelizmente, nós temos em Florianópolis. Como que o senhor teve a... Por que o senhor fez esse projeto? Da onde saiu a ideia de fazer esse projeto da reversão da área? Veja bem, a Universidade Federal, ela vem ocupando esse espaço desde o início da sua instalação... Na década de setembro. Não, de 60. De 60. De 60. Precisava de áreas para a sua expansão, o Estado deixava ela ocupar. Mas foi no ano de 2004, quando eu fui secretário de Estado da Administração do Luiz Henrique da Silveira, e o reitor, na época, mandou um ofício ao governador Luiz Henrique, e eu trouxe aqui para você examinar, mandou um ofício ao governador Luiz Henrique, solicitando a regularização de toda aquela área, de aproximadamente 300 mil metros quadrados. O ofício foi datado de 5 de setembro de 2003, e o governador Luiz Henrique da Silveira, determinou ao secretário da Administração da época, que era eu, para que elaborasse um projeto de lei e encaminhasse a Assembleia para regularizar toda aquela doação feita à Universidade Federal. Então, por isso, é que quando desse embrólio da Universidade com a Prefeitura, eu me lembrei de que fora eu, na condição de secretário, que elaborou o projeto de lei e que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, e que se transformou na Lei nº 13.000, de 18 de junho de 2004. E, neste caso, esta lei, ela obriga a Universidade Federal a devolver esta área, porque o projeto estabelece... Se não for usado, se não for usado, no todo o empate. O que é que está aqui, deputado, aqui no papel, aqui, que o senhor pode nos mostrar? Está aí na mão do senhor? Esse é o projeto de lei, é todo o processo. Eu trouxe aqui para você ver a Lei nº 13.000, de 18 de junho de 2004. Diz em seu artigo 3º, O donatário, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, não poderá, sob pena de reversão, o artigo 3º da Lei nº 13.000, inciso 1, desviar a finalidade ou deixar de utilizar os imóveis sob a salvo por interesse público, devidamente justificado e com a anuência escrita do doador. Inciso 2º, deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de dois anos. E terceiro, hipotecar, alienar a lugar ou ceder a terceiros, total ou parcialmente, os imóveis. Ou seja, a Universidade Federal, ela não usufruiu dessa área, não utilizou essa área e continua a área abandonada, como a gente pode perceber. Apesar de estar cercada com a área da UFSC, ela não utilizou essa área, não construiu nada. Então, a área não foi utilizada, o que estabelece nesse projeto que o senhor encaminhou à Assembleia. Por conhecimento de causa, por ter sido secretário, que fui eu que laborei todo o projeto de lei, eu, no quanto da polêmica em vocês da imprensa levantaram isso para a população, eu fiz questão de ir no local e verifiquei que a faixa de área requerida pela Prefeitura, que é uma faixa vizinha à atual rodovia Antônio Adeparantino de Ribeira, do trevo do Corro Grande até o trevo da Eletro Sul, não tem um tijolo sentado, não tem uma edificação em cima desse terreno. O que acaba caindo no critério do artigo terceiro que o senhor colocou, que é... Inciso 2. No inciso 2, que é deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de dois anos, e a finalidade é deixar de utilizar o imóvel. Eles não estavam utilizando o imóvel. Então, entendo de que pode haver reversão de parte do treino que foi doado à Universidade Federal. Até porque, quando se desvia a finalidade ou deixa de utilizar o imóvel, no caso, salvo por interesse público devidamente edificado, pode ser feita a reversão. Mas também com autorização do aduador. No caso, que é o Estado. Então, hoje a Universidade não tem mais... Ou não pode dizer não. O Estado vai lá, juntamente com toda essa comprovação de que não foi aceitado um único tijolo, faz a reversão. Mas impreve a autorização da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas é a possibilidade da Universidade Federal entrar com recursos junto à Advocacia Geral do União, por exemplo? Não, se ela tiver que entrar, ela vai entrar na Justiça Federal. Aí, no caso, na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Pode. Cada um de nós, se vê um direito ferido, pode ingressar no Judiciário. Exatamente. O que eu não acredito que será dado guarida, tendo em vista, por tratar-se de um imóvel do Estado, que foi doado pela Universidade Federal e que ela não usou 100% do imóvel para a instalação do campus. Ou seja, parte desse imóvel que não foi utilizado deve ser revertido ao Estado e o Estado deve fazer a doação. Eu confesso ao senhor, e não é porque estou na presença do senhor, até porque não tenho amizade com o senhor, mas pela primeira vez eu falo de um projeto, de um deputado, com tamanha energia para destacar um trabalho feito. Principalmente porque sei da importância da reversão dessa obra. Então, deputado, mais uma vez eu quero parabenizar o senhor, porque víamos um entrave entre Prefeitura e Universidade Federal que não sairia daquela discussão que é a Universidade não ceder esse imóvel. Eu só vejo que a Universidade não vai entregar, não vai beijar esse imóvel ao Estado. E, aliás, a Universidade não pode fazer a doação direto para a Prefeitura. A própria Lei 13.000, ela proíbe isso. Olha o inciso terceiro, leia, por favor. O inciso terceiro é uma área de terra. O artigo terceiro, o inciso terceiro. É hipotecar, alienar, alugar ou ceder a terceiros total ou parcialmente os imóveis. Ou seja, tem que devolver ao Estado e o Estado ceder ao município. É o que diz a Lei 13.000 de 2004. E o senhor já teve alguma posição da Universidade Federal em relação à devolução dessas terras? A Universidade aí dissiste em alegar que até o final do ano quer ver a situação. Mas a população interpresse. Ora, você imagina bem. Gargalo da 401, resolvido. Nós temos o gargalo da 404, que vai para as praias do leste, ainda não resolvido. O gargalo da 405, resolvido. Até o termo da 7, no Rio Itabaixo. Infelizmente, nós temos o gargalo do aeroporto internacional, que ainda não está resolvido. Nós temos o gargalo da Via Expressa. Se você agora dirigir as suas câmeras para a Via Expressa, é um inferno. E temos o gargalo da rodovia deputada Antônio de Vieira. Porque a Universidade não pode ajudar a Prefeitura, a resolver esse incômodo da comunidade. O senhor acredita que até quando nós teremos já esse pedaço de terra entregue ao município? Eu devo colocar em votação na Comissão de Finanças e Tributação nos próximos dias. E depois encaminhar a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano para que lá também possa votar. Quero crer que até o mês de setembro nós possamos estar votando no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até o mês de setembro? Com certeza, senhor. Eu quero aqui uma coisa que eu nunca fiz. Que pé agradecer ao senhor e apertar a mão do senhor em nome da população de Florianópolis. Parabéns. Tenho certeza que quem mora no entorno da rua deputada Antônio de Vieira, que é transita pela região, não só universitários, professores, estudantes, moradores, tem muito a agradecer ao senhor. A própria universidade é uma das grandes causadoras do intenso tráfico nos arredores dela própria. Ou seja, quantos mil alunos, quantos mil professores, quantos mil servidores que diariamente precisam ir para a universidade e precisam sair dela? Quem deve estar dando pulo nesse exato momento é o vice-prefeito da capital e secretário, o João Batista Nunes, esse secretário que brigou com a reitora da Universidade Federal por esperar a gente ter e ela batiu o pé aqui não e agora vem nesse projeto. Mais uma vez, muito obrigado, viu, deputado? Eu acho que são leis assim que nós precisamos e queremos ver junto com a Assembleia, Câmara de Vereadores, projetos que realmente resolvam a vida das pessoas, que tragam mobilidade, desenvolvimento e novas estruturas. Não adianta brigar agora, porque há 20 anos atrás não se pensou em mobilidade urbana. Nenhum estado, nenhum município se pensou. Hoje, qual o problema que temos que resolver? Mobilidade urbana? Então cada um fazendo a sua parte. Universidade leva para as terras, o município amplia a rua, fazemos uma via de uma única e tentamos, da melhor forma possível, trazer uma mobilidade para a nossa cidade. Caso contrário, se ficarmos só em discussão, o problema só vai aumentar e ninguém vai sair do lugar dessa cidade. Olha, uma mulher de 35 anos que sofria por não...